Seu assalto! Calma, calma! A chave do carro tá aqui! Pode pegar! Leva! O que eu vou fazer com esse carro, porra? Eu quero o celular! Me dá o celular! Tá bom, tá bom! O celular tá dentro do bolso! Eu vou pegar ele aqui, tá bom? Tá no outro bolso que eu sei! Calma, não atira, não atira! Anda! Como é que você sabe que meu celular tá no outro bolso? Cala a boca, porra! Me dá o celular! Yo! Cátia, o que você tá fazendo com essa meia na cabeça? Cátia, o caralho! Amor! Eu vou te dar cara de chumbo! Assim que nós faz na quebrada! Amor, isso é apropriação cultural! Anda logo, irmão! Amor, eu adoro essa sua vozinha quando você tá brava! Tira a mão! Me dá logo essa porra desse iPhone! Como é que você sabe que eu tenho um iPhone, hein, ô Zé Pequena? Desbloquei essa merda e dá aqui na minha mão, anda! Isso é um fetiche, amor? Ah, então vamos brincar! Por favor, não faz nada comigo! Não faz nada, senão eu vou ter que chamar o Cabernet do Durão! E o Durão, tu conhece! Quer ver o Durão, hein? Que é, Cátia? Sueli? Quem é Sueli, Rodrigo? Cátia, você tá fazendo essa palhaçada toda só pra olhar meu celular, é isso? Perdeu! Yo! Porra, Cátia! Agora, por sua culpa, eu fui assaltado de verdade! Tá vendo? Pega ajuda pra Sueli! Fala com ela! Fala pra ela te ajudar! Aqui, ó! Dona Cátia, desbloqueadinho pra senhora! Ai, obrigado, ó! Ui, só máscara! Fica com aquela dó de viado, sabe?